400 metros, vamos fazer uma esquerda fechada na primeira 300 metros, vamos sair, esquerda fechada na primeira 200 metros, 100 metros, atenção, esquerda fechada saindo na primeira É, logo aqui Vai juntar Fica olhando, isso não vai juntar Não vai Aqui do lado Juntou? Não, vai separar nela Tudo bem por aqui? Não, vai parecer você abrir 400 metros, eram as nós, duas correcas Estou vendo mais ela Estou vendo mais ela O que faz? 500 erosões, duas correcas Vai em frente Não, volta, volta que está errado Volta que está errado Tem certeza? Certeza Por que, Zé? Porque tem o E-Monte Fica olhando para o lado, quando ela aparecer, você me avisa O E-Monte está aqui, 300 metros, aumenta direito Certeza Crueça pra direita, cruza pra direita Certeza Vai mais pra direita Vai reto agora, reto Reloções com as correcas a 150 metros.